A Cunha, menina, é o volume 4, as 10 melhores pegadinhas dos coros, volume 4, é muita fuleiragem, olha, 10 melhores pegadinhas dos coros, volume 4, você por favor se inscreva no canal, nós temos uma meta, nós temos que chegar a 100 mil seguidores, menina, se inscreva aí no canal, por favor, deixa o seu like, ativa o sininho, deixa o seu comentário, gostei da pegadinha, não gostei e tal, faz a fuleiragem, que nós vamos agora passar a pegadinha pra você dar risada, tá bom, esbaforido, vamos lá, menino, a Cunha aí, vai, vamos apertar os outros, bora. Cunha, menina, vamos ligar pra Julei, ele é dono de uma padaria e tem o apelido de frango, frango de padaria, a vizinha de frente dele que mandou, vamos ligar, vamos ligar aí pra ele que ele fica virado no giraia, ou melhor, no frango de padaria. Oi. Alô. Oi. É Julei? É. Ê Julei, tudo bem? Beleza. Rapaz, é Geraldo que tá falando. Hum. É porque eu tô querendo fazer o aniversário da minha menina. É. Aí ela disse, não, ligue pra Julei, papai, que Julei trabalha na padaria, né? É. Aí assim, ele pode dar as dicas. Sei. Assim, é, é, pra fazer uns docinhos lá, fazer uns negócios, né? É. Salgadinho faz também lá, Julei? Faz. Salgadinho faz docinho também? Faz. E, e, e o, o bolo, o bolo também a gente pode encomendar, né? Bolo? Sim. Bolo pode. Pode encomendar, o que é que a gente pode encomendar mais pro, pro aniversário? Você pode encomendar o que você quiser, ué. É mesmo, papai? É. E, e, é, porque eu queria, assim, um negócio mais barato, né? Aham. Aí eu não sei se, é, é, a gente pode encomendar também, é, frango assado. Pode. Né? Pode, é só você trazer sua mãe pra poder assar o frango. Aí você traz sua mãe pra poder assar o frango, traz sua mãe, suas madrinhas, seu pai que é corno. Traz seu tio, traz você que é corno. Você tem uma voz de corno desgraçada, bicho. Você deve ser corno, não é? Ei, peraí, Julei. Você não, você é corno, não é? O cara é corno, a sua mãe é, a sua mãe é, a sua mãe é, a sua mãe é, sem vergonha. Ei, não, Julei. A sua mãe é vagabunda. Ei, peraí. Sua mãe é vagabunda, você é um safado, é um corno, é um vagabundo. Eu sou, eu sou cliente, rapaz. Você não tem serviço, rapaz, entendeu? Se você tiver serviço, você não tava ligando pra quem tá trabalhando vagabundo, safado, sem vergonha. Você tá ligando vagabundo, eu tô trabalhando. A sua mãe deve tá na zona. A sua mãe deve ser uma, a sua mãe deve ser uma, a sua mãe é uma vagabunda, rapaz, entendeu? Vagabunda. Ó, rapaz, você tá escutando? Eu tô querendo. A sua mãe é vagabunda, vagabunda, safada. A sua mãe é vagabunda, vagabunda. Você é viado, você é viado. Respeita a minha mãe, rapaz. O seu pai é corno. Eu tô ficando bravo. O seu pai é corno, sua mãe é vagabunda. Você não é homem, você é vagabundo. Você é ladrão, safado, vagabundo, sem vergonha. A sua mãe dá, faz os capeta. O seu pai dá, é ladrão. Você é vagabundo. Você é ladrão, vagabundo. Suza, irmã. Eu já fui no copo sujo, é vagabunda, ladrona. Tudo suja, tudo vagabunda. Você é viado, você é ladrão. Você fica roubando os outros. Você não tem o que fazer, você fica ligando pros outros. Você é ladrão, vagabundo. Safado, sem vergonha. Eu tô querendo comprar. Você não tem o que fazer, você tá passando fome. Se você estiver passando fome, você vem aqui que eu trato você, vagabundo. Você tem mãe, você chama a sua mãe que eu dou um dinheirinho pra ela. Como ela no meio da rua. Como seu pai, como a sua mulher, como sua filha. Como suas irmãs, como... Rapaz, eu como o diabo. E vem aqui que eu corto você no tiro também. Beta o tiro, beta o bala, você é desgraça, pelada. Vagabundo, você é vagabundo. Você é ladrão, você é tudo, rapaz. Eu só quero que eu fumo. Você é vagabundo, safado, sem vergonha. Vagabundo, vagabundo. Nordestino passa fome. Eu só quero que eu fumo, rapaz. Nordestino sem vergonha. Nordestino ladrão. A sua mãe é puta, rapaz. Nem à toa que você vem de lá, rapaz. A sua mãe é puta. O seu pai é viado, viado, viado. Corno, corno e corno. As suas irmãs é vagabunda, vagabunda. E você é tão corno, tão corno, tão corno. Você não tem coragem de reagir, vagabundo. Vagabundo, 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 vagabundo. Ei, peraí, Julei, rapaz Como é que pode um negócio desse, rapaz? O cara não deixou nem eu falar, rapaz Só porque eu quero comprar frango, rapaz Como é que pode? Descunha a boca com a minha família todinha Tá bom, vamos ligar mais não Esse homem homem é muito nervoso, rapaz Minha mãe faz tudo, rapaz Tá macaco, moleque Não, vamos ligar mais não Ai, liga, vai Vocês gostam de aperrear demais Como é que pode, rapaz? Você não viu como o homem ficou nervoso, não? Então liga, vai Acunha de novo, vai Porque eu mesmo, por eu, não ligava mais não Após o sinal, diga o seu nome Eita, meu fim Pia mesmo desmantelou, rapaz Erasmo mandou uma carta pra aqui Disse que era pra gente ligar pra Erenildo Erenildo, rapaz Vendeu o carro e gastou o dinheiro na putaria Na sacanagem, olha Aí nós vamos ligar e dizer que a gente é o dono do bordel, né? E vamos ligar pra fazer a sacanagem com ele e com a mulher dele Vamos ligar, liga aí, vai, liga, liga Alô, quem tá falando? Você quer falar com quem? É a mulher de Erenildo, é? Isso É você que é a mulher dele, é? Sou É, você tá sabendo, não tá? De quê? Que Erenildo fez, né? Fez o quê? Ele não vendeu o carro? Hã? Não foi? Vendeu Pois é Tá sabendo, né? O que ele fez com o dinheiro, né? Não, o que ele fez? Ainda tá me devendo aqui Quem é você? Eu sou, eu tenho uma boata aqui, né? Hã? Aí as meninas vêm tudo aqui dançar na boata, tudo Hã? Aí ele veio aqui, né? Gastou o dinheiro no cartoninho Fez uma aposta com as meninas pra elas ficarem tudo nu aqui na boata, tudo Que boate é a sua? Prazer da vida aqui Aonde que é a sua boate? É, fica aqui perto do Jardim Tropical aqui Aí ele pegou e fez isso, né? Hã? Aí ficou devendo, ainda gastou o dinheiro do carro todinho, né? Porque pagou a conta pra todo mundo, tudo Aí ficou devendo, entendeu? Hã? Que dia é isso? Hã? Já faz duas semanas, né? Aquele bicho é sem vergonha, viu? Pois é Sabe o que é melhor? Você fala com ele que ele tá aqui, tá? Hã? Não, mas eu não quero... Não, você vai falar com ele agora Não, eu quero falar com a senhora Não, você tá te devendo de bote, você vai falar com ele Não, mas a senhora é que tem que falar, a senhora é que tem que resolver aí, né? Alô? É, Erenildo? Oi Vai, vai vir pagar aqui, rapaz? Quem é que tá falando? Você não tá lembrado de mim, não, rapaz? Romildo aqui da boate, rapaz? Que isso, rapaz? Vai te lascar? É, que é isso? Você tava beba aí e agora fica querendo dizer que não tá devendo, né, rapaz? Onde fica essa boate? Você tava beba, né, bicho? Onde fica essa boate? Mas você tá pensando que eu não vou cobrar, não? Eu vou botar na justiça, viu? Onde fica essa boate? Fica aqui, meu amigo, aqui na rua Timelo Rego, aqui Timelo Rego, seu fila da... Ei, peraí! Olha o respeito, viu? Que conversa é essa, rapaz? De Melo Rego, me respeita, rapaz? Você tá com medo da sua mulher, rapaz? Me dá o endereço aqui que eu vou te procurar, me dá o endereço. Já disse a você, aqui na rua Timelo Rego, esquina com agarro o meu pinto aqui. É, agarra o... Seu pai. Ei, 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 ó, respeite o meu pai, viu? Tá aqui, me dá a caneta aqui. Ó, respeite, viu? Peraí, eu vou pegar o endereço aqui. Pra quê? Eu vou te procurar, tá? Não, mas vocês... Vocês sabem onde é? Você tá ficando doido e tá se fazendo de doido agora, é? Me respeita, rapaz. Respeitar, eu... Você que tem que me respeitar, rapaz. Me dá a caneta aqui. Você tá me devendo e fica esculhambando comigo que você... Você tá com medo da sua mulher, rapaz. Qual é o seu endereço, rapaz? Você tá com medo da sua mulher? Eu vou dizer a sua mulher, o endereço que nos tenta você vem. Deixa eu falar com ela, então. Qual é o seu endereço? Não, eu não quero você... Você já não veio me pagar, eu vou falar com ela, meu amigo. Vai dar. Ei, respeita aí, viu? Ó, meu filho, aqui não tem nenhuma vagabunda não, tá? É melhor você saber hoje que eu não tenho nenhuma mulher vagabunda não, tá? Não, eu tô falando com a senhora o seguinte... Ó, vai, sua mãe, se você começar a contar, ligando aqui pra minha casa, eu vou mandar dois pessoas lá te meter uma bala no meio da terra, seu vagabundo. Ei, pera aí. Você não conhece a minha família não, tá? Você me deixa e vai. Olha... Você esquece meu telefone, seu filho. Olha... Ei, pera aí, seu marido tá me... O meu pai tão bravo, meu amigo, a mulher e o marido. Vamos ligar de novo? Ai, liga, vai, Tonho. Então liga, vai, liga. Ei. O que é, Cleio? Minha filha, quem vai te pagar sou eu, fala o seu endereço aí. Como é o nome da senhora? Porque a senhora é muito mal educada, viu? Sou mesmo, porque se um vagabundo comer dinheiro meu é uma vagabunda, comer dinheiro meu, vá atrás mesmo, me dá seu endereço. Não, mas a senhora tem que resolver mesmo. Ah, eu não, me dá seu endereço. Porque ele veio, ele veio, gastou o dinheiro, fez a putaria dele aqui, aí depois não pagou. Que ele foi, que ele foi aí? Foi antes ou depois do Natal? Foi antes do Natal. Tá. Eu tô contando pra senhora, pra senhora resolver o problema com ele, não é pra senhora esculhambar. Pois é, então me dá seu endereço com ele aqui, eu me entendo. A senhora esculhambar comigo, eu tenho nada a ver com isso. Você não vai me dar seu endereço, não? Se a senhora não dá conta do seu marido em casa, é um problema da senhora. Agora não vem... Meu filho, pra homem safado não tem jeito, não. Não, eu tô dizendo à senhora que eu vou aí receber, né? Não, na minha casa você não vem, não. Se você vir aqui, eu chamo a polícia. Mas por quê? Eu não te devo nada. Eu que vou levar a polícia aí, porque seu marido tá me devendo. Então tá aí da polícia, então, meu amigo. Eu vou levar aí, porque seu marido... Vem, você quer o endereço pra você vir cobrar? Seu marido é que tá me devendo. Anota o endereço aí. Já que ele te deu o telefone, eu te dou o endereço, você vem aqui cobrar, tá? Eu vou aí receber. Tá bom, você vem que dia? Vem hoje? Vou agora, eu vou agora mesmo. Mas você sabe, né? Homem gosta de arrumar a p*** mesmo, Nihui. Você também deve ser um cornão, um carpetinho. Ei, ei, tá vendo? A senhora já tá esculhambando comigo de novo. Aí fica difícil, né? Você liga pra minha casa. Fala que meu marido gastou mil duzentos numa boate. Você quer que eu fique rindo pro senhor? Mas a senhora vai esculhambar com ele, não comigo. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sou marido da senhora. Pois é, meu filho. Não é? Você quer saber, meu marido é até broxa. Mas ele é broxa mesmo, é? É, broxa ele. Deixa eu falar com ele aí, p***. Ó, ele falou assim que não quer falar com você, não. Não, deixa eu falar com esse broxa aí. O cabra não tem nem a honradez de enfrentar as coisas de frente, rapaz. O senhor é tão corno, tão chifru, tão sem vergonha. Corno pode ser ele, eu não, viu? Você que é corno, cafetino. Ei, a senhora me respeite, cafetino não. E se eu passei o telefone, de esquecer o telefone aqui, porque senão eu vou ligar pro 190 para o senhor estar ligando aqui. Cafetino não, eu sou empresário, viu? Eu sou empresário. Desde quanto bordel tem empresário? Olha, eu sou empresário. Eu não aceito esse nome de cafetino não, viu? A senhora, por favor, me respeite. Imagina a f*** que trabalha com o senhor, hein? Com você, né? Que o senhor não é digno, nem de ser chamado de senhor. Imagina a f***, deve ser aquela f*** que é a f*** mais perabenta que existe. São melhores que a senhora, que seu marido deixou a casa e foi fazer amor com elas, é melhor que a senhora. É. Foi mesmo? Pelo menos não tem celulite. Ele disse que a senhora é cheia de celulite e tudo, e gorda. E é. Coitado, ele tá precisando de um óculos, meu amigo. Eu sou esbelto, eu sou... Falou mesmo. Aí ele deve ser comigo do senhor, né não? Ei, a senhora... Deve ser comigo do você. A senhora, peraí. Que voz de viado você tem. A senhora me respeita, agora a senhora... Ô, a cachorro da molestra, homem. Tá cá, a molestra. Ô, mulher braba. Vamos ligar a mão uma vez? Ai, liga, liga, vai, liga. Liga aí, vai. Alô? Ei, minha amiga, você não fica braba comigo, não. Tenha calma. Olha. Diga. Eu fui lá, eu peguei uma parede de bina e coloquei. Foi? Eu vou saber de onde você tá ligando. Pra que você vai fazer isso? Porque eu quero saber de onde você tá ligando. Porque eu não ando em bar, eu não ando em casa de ninguém. Então você esquece o meu número. Mas você não anda, mas seu marido anda, né? Problema dele, você resolva com ele, seu vagabundo. Ei, não, peraí, não escolheu não comigo, assim é demais. Olha, se você ligar mais uma vez, eu vou chamar a viatura, tá? Vai, vai, vai. Você sai do meu... Você pode ligar com a minha casa, seu satanás. Peraí, eu sou empresário. Olha mesmo. Ô, mulher brava da molestra, meu amigo. Pense numa mulher braba. Não sei se nós liga, mas... Ai, liga, vai. Liga, então liga. Vai, liga. Alô? Alô, Erenildo? Amigo. Oi? Se eu tô te devendo, me dá o endereço que eu vou te pagar. Erenildo, peraí, rapaz. Sabe o que é que tá acontecendo aqui, Erenildo? Sabe o que ele tá falando aqui? Não. Você acabou de participar, você e sua mulher. Chama ela aí. Da pegadinha dos couros, rapaz. Quem tá falando aqui é Tonho dos couros, Erenildo. Isso não é brincadeira, não, rapaz. Peraí, rapaz. Sabe quem mandou fazer isso? Você me fez gastar duzentos reais com o identificador de chamada. Eu vou ligar pra lá, você vai ter que pagar. Isso não é brincadeira, não, rapaz. Você foi comprar o identificador de chamada, rapaz. E olha aqui, ó. Se eu descobrisse o número, eu ia mandar alguém pegar você, tá? Eita, meu filho, eu mesmo vamos ligar pra Eder, rapaz. Foi Sandra que mandou nós ligar aqui. E o negócio é o seguinte, ele mora em Jardim Botano, que tem o apelido de macumbeiro. E com todo o respeito à religião, né, meu filho? A religião do espiritismo, esse negócio todo. Nós vamos ligar pra Eder pra sacanear com ele, vamos chamar ele de macumbeiro. Aí pega um A da mulher, já vamos ligar? Então liga, vai, liga aí. Oi. Quem tá falando? Hã? Quem tá falando é Eder, é? É. Eder, tudo bem? Tudo. Rapaz, é porque eu tô querendo fazer um negócio aí, um trabalho. Aí queria falar com você, rapaz. Como é que é? Eu tô querendo fazer um trabalho, né? Aí queria que você fizesse esse trabalho pra mim, pra evidenciar isso aí, tudo. Como? É, é porque aquele trabalho assim, né? Uma galinha, né? Um queijo, uma garrafa de cana, umas velas, um rádio velho, né? Pera aí rapidinho. Oi. Hã? Por que você pediu pra eu esperar, rapaz? Não, porque eu tinha um primo meu me chamando aqui, eu fui conversar com ele. Mas você, a macumba você já faz pro telefone mesmo ou a gente tem que ir aí, como é? Como é que é? Você não é um macumbeiro, né? Eu mexo com isso não. Pô, eu ouvi falar que você é Eder macumbeiro. Quem falou isso é um fila da p***. Ei, rapaz, respeite Eder macumbeiro. Você não é macumbeiro? Eu não, rapaz. Ah, eu queria fazer o trabalho, as garrafas de cachaça. Rapaz, o trabalho do seu p***, rapaz. Ei, macumbeiro, pera aí, rapaz. Tá doido, rapaz. Quem for mais se ligar pra mim? Não, rapaz, é porque me deu o seu telefone pra eu fazer um trabalho. É porque tem um amigo meu chamado... Você tá doido, rapaz, né? Pera aí, Eder macumbeiro. Vamos ligar de novo? Ai, liga, vai, Tonho. Não liga, vai. Oi? Macumbeiro. P***. O que foi, macumbeiro? O que você quer mesmo? Eu quero saber se você vai fazer o trabalho pra mim, rapaz. Trabalho do seu p***. Pera aí, macumbeiro. O escolhendo comigo não, eu tô querendo lhe contratar pra um silviço, rapaz. Ah, você faz um negócio de trabalho, trabalho que trabalho, rapaz. Você não faz macumba, não é macumbeiro? Eu não, rapaz. Rapaz, já disseram que você é de macumbeiro, tudo. Ah. Aí eu tô querendo lhe contratar, você fica me destratando, rapaz. Contratar, né? É, pra fazer uma macumba. Que macumba? Você tá doido, rapaz. Eu mexo com isso, não. Você não é macumbeiro, rapaz. Hein, Eder macumbeiro. Quem, quem te deu meu telefone, velho? Rapaz, não foi Mário? Eu não conheço Mário, não. É aquele que lhe pegou atrás do armário, rapaz. Pegou a sua mãe, ô fila da p***. Pera aí, macumbeiro, rapaz. Não escolhendo com minha mãe, não. O que você quer, velho? Fala logo aí, eu não vou desligar o telefone. Eu tô querendo fazer um trabalho, macumbeiro, pra você. Que trabalho, rapaz? Você não é macumbeiro, rapaz. Você, você não quer assumir a sua prof... Ô caba brabo da molesta, o tal do Eder macumbeiro, ó. Vamos ligar de novo? Ai, liga, liga, vai, liga. Então liga, vai. Ô, velho, que que você quer? Pera aí, macumbeiro, não fique brabo, não, rapaz. Que macumbeiro, rapaz? Eu só mais mexo com isso, não, rapaz. Pera aí, Eder macumbeiro, rapaz. Vamos só fazer, acertar aqui quanto é que você vai cobrar pra fazer o trabalho pra mim, rapaz. É, velho, você não sabe o que você tá mexendo, não, hein. Por quê, macumbeiro? Pera aí, rapaz, não fique brabo, não. Eu só queria acertar com você quanto é que você cobra pra fazer o trabalho. Cobro desgraça nenhuma, não, rapaz. Eu não faço isso, não, rapaz. Você tá doido, rapaz. Eu só quero, assim, umas duas garrafas de cachaça na macumba, entendeu? Umas três velas, uma galinha velha morta, entendeu, macumbeiro? A vela é pra enxergar no seu c... Ei, ei, pera aí. Você respeite, viu? Eu respeito o c... Você respeite, macumbeiro. Quem mandou você ligar pra mim, velho? Quem te deu meu telefone? Eu já falei pra você, rapaz, que foi... Foi Mário que mandou porque Chico tinha falado, entendeu? Meu, hein. Chico c... Foi mesmo, foi Chico que falou com o Mário, aí Mário me deu o seu telefone, entendeu? Chico. Conhece não o Chico, não. Aquele que comeu o teu furico, entendeu? Tá doido, rapaz. Pera aí, macumbeiro, rapaz. Eu só tô querendo acertar pra tu fazer, né? Rapaz, ó, não liga mais não, né? Mas, macumbeiro, por quê, macumbeiro? P***. Tá dentro de casa, o que você fica ligando aí, p***? Eu tenho que atender toda hora. Você vai dizer quanto cobra ou não vai, macumbeiro? Eu não cobro, mas eu não faço isso, não, rapaz. Rapaz, você faz macumba pro barro aí todinho, rapaz. Eu não faço isso, não, rapaz. Todo mundo, os vizinhos estão tudo dizendo aí que você anda fazendo macumba em todo canto, nos quintais. Então fala o que foi que falou, então, que eu vou resolver, p***. Eu não já falei que foi Chico, rapaz, que disse a Mário, rapaz. Chico, chico, c***, rapaz. Pois é, rapaz, você fica com raio de mim só porque eu tô ligando pra perguntar quanto é que você cobra pela macumba. Eu não conheço meu Chico, não, rapaz. Eu já disse pra você, aquele que c*** no botico, rapaz. Ah, quem tá doido, tá te parassado comigo, rapaz. É não, macumbeiro. Eu só quero saber o seguinte, quanto é que você cobra pra fazer a macumba, rapaz. Já que eu falei, rapaz, que eu não mexo com isso, rapaz. Você não é um macumbeiro, rapaz. Eu vou desligar, eu não quero que você liga pra cá, mas não. E se eu ligar, você faz o quê? Eu vou te encontrar no meio da rua e eu vou... Você vai fazer o quê? Você é o jeito de acertar as contas com você. Vai acertar as contas? Eu nem paguei ainda a macumba, eu não sei nem quanto é. Macumba o c***, vai se c***, rapaz. Ei, peraí, macumbeiro. Não, não perda o c***, rapaz. Macumbeiro, você respeite. Eita, homem brabo da moleste, homem. E ele desliga de novo. Vamos ligar. Ai, liga, vai, Tonho. Então liga, vai, liga. Oi? O negócio é o seguinte, Eder. Sabe quem tá falando aqui? Quem? Aqui quem tá falando é Tonho dos Coros, rapaz. Tua c*** de participar da pegadinha dos Coros, Eder. Você tava brabo, né, Eder? Pô, né, essa parada de macumbeiro tá por fora, hein. Rapaz, sabe quem mandou fazer essa pegadinha com tu, hein? Tu sabe quem é, Sandra? Quem? Sandra. Conheço, velho. É o que, tua? É a colega minha. Pronto, pô, e ela mandou fazer essa pegadinha com tu, olha. Ela que mandou, velho? Foi, rapaz. Diz que tu ficava brabo que só a mulher chamasse tu de macumbeiro, olha. Porra. E ela é baiana também, hein. E ela é baiana, hein? É. Então vamos mandar um abraço pra todos os baianos, né, rapaz? E essa aí, essa religião bonita, essa religião gostosa que é o espiritismo, né, rapaz? Que é maravilhoso também, com respeito a todas as religiões, né, Eder? É isso aí, velho. Te peço desculpa pelos palavrões que eu falei com você aí. Nada que é isso, rapaz. A gente agradece aí a sua... Pô, mas que você enche o saco, enche, hein. A sua participação, viu, Eder? Falou. E um abraço pra todos os meus irmãos do espiritismo e de todas as religiões. Dá certo, meu irmão? Falou. Obrigado, Eder. Um abraço, meu irmão, pra você e pra quem lhe for da família, viu? Falou. Tchau. Eita, meu filho, pia mesmo, vamos ligar pra Kátia, rapaz. Kátia é a mãe de Suelen. Suelen mandou nós ligar porque disse que a mãe dela fica braba quando chama ela de baiana. Ela é carioca e não pode ser chamada de baiana, não, tá vendo? É o preconceito que não pode existir, tá certo? Então nós vamos ligar pra PR a Kátia. Vamos ligar, liga aí, meu filho, vamos lá, liga. Alô? Quem tá falando? É a Kátia. Ei, Kátia, tudo bem, Kátia? Tudo bem. É seu conterrâneo que tá falando. Meu conterrâneo? É, você não é baiana? Baiana é... Hein? É brinquedo, né, não? Você não é baiana, rapaz? Ai. Você faz acarajé e tudo? O quê? Você não faz acarajé? Ah, baiana é... Pariu. Ei, peraí, baiana. Ei, baiana! Ô, baiana brava da mulher, jama. Vamos ligar de novo? Ai, liga, vai, Tonho. Liga, então liga, vai. Alô? O que é que a baiana tem, hein? A bunda da sua mãe. Peraí, baiana, você não... Que baiana, o quê? Eu sou carioca. Você me respeite, rapaz. Todo mundo diz que você é baiana e você... Eu não sou baiana, não. Mas você... Peraí, você é baiana, rapaz. Você não faz macumba e tudo, aqueles... Faz o quê macumba? Sangue de Jesus tem poder. Tá amarrado. Você não faz, não? Aquele negócio, bota a garrafa de cachaça lá, a galinha, a galinha, as velas, tudo. É o que? Não é baiana, não é você? Quem é que tá falando, por favor? Não, quem tá falando é Hermilda, é porque eu sou seu conterrâneo, né? Eu não quero ser conterrâneo de baiano nenhum, não. Peraí, mas você não é baiana? Eu não sou baiana, não. Diz que você nasceu lá em Jacobina, na Bahia, e tudo. Aí você fica negando as origens. Por quê? Você é de lá, né? É porque você tá negando as origens, hein, baiana? Porque eu não sou baiana. Peraí, baiana, você tem todas as características de baiana, tudo. Por que você não faz o despacho com você, tudo, carrega, bota sua família e bota tudo no c**** bem? Não, peraí, peraí, respeite! Ô, a cachorra da molecha! Ô, Mi, vamos ligar de novo? Ai, liga, liga, vai, liga. Então liga, vai, liga, liga. Alô? Ei, conterrânea, peraí, rapaz. É porque eu tô ligando pra convidar você pra gente ir pro carnaval, né? Eu, eu só vou pro carnaval se for carnaval de carioca. Não, o carnaval da Bahia. De baiana não me misturo. Peraí, o carnaval da Bahia, peraí, baiana. Eu não gosto do carnaval de Bahia. Peraí, a gente vai lá pro carnaval e tudo, ó, Gil tá lá, Caetano, entendeu? Eu não gosto desse pessoal, não. O Holodum, chiclete com banana, todo mundo lá, rapaz. Eu mereço. Vamos lá pra Bahia, vamos, baiana. Para de me chamar de baiana. Mas, baiana, por que você não quer ser chamada de baiana? Eu não sou baiana. Você é baiana, rapaz. Eu não sou baiana. Você nasceu na minha terra e tudo. Eu não nasci na sua terra. Peraí, minha conterrânea, vamos fazer um despacho, rapaz. Eu vou perder a classe. Mas por que você vai perder a classe? Eu quero fazer um despacho com você. Chama a sua família toda e vão tudo dançar naquela ilha lá dos pelados, tá? Peraí, baiana, mas... Ô, mulher braba da moleque. Rapaz, essa é braba, viu? Vamos ligar de novo? Ai, liga, vai. Liga de novo. Alô? Ei, baiana, é porque caiu a ligação. Que louco! Caiu a ligação. Nossa, eu vou ser muito desagradável. Caiu a ligação. Caiu a ligação? Você tá dizendo que é carioca, mas você não é carioca, não. Todo mundo sabe que você é baiana. Olha o sotaque aí lá da Bahia. Todo mundo em José de Anchieta sabe que tu é baiana. É o quê? Em José de Anchieta sabem que eu sou. Todo mundo sabe que você é da Bahia e você fica renegando as suas origens. Você tem vergonha. Você devia ter vergonha na cara de fazer isso. Você é baiano mesmo? Renegar as suas origens, viu? O que é que você está fazendo aqui? Eu tô querendo levar você... A Macumba lá não serviu, não? O Saravá lá não te ajudou, não? Eu tô querendo levar você pra Bahia. O fogo de lá acabou? A CM mandou buscar você. A CM. A CM. Ele, peraí, peraí, respeite. É o rabo da sua mãe. A senhora respeite, viu? Eu vou levar a senhora pra Bahia porque a CM mandou buscar a senhora pra ir passar o carnaval lá, rapaz. Eu tô me busc... É, é... Você não é conterrânea? Do seu rabo. Peraí, Bahiana, respeite, Bahiana. Do olho do seu... Ei, Bahiana! Ei, Bahiana, assim não, viu? Assim eu vou ficar brabo desse jeito, viu? Você que vai ficar brabo. É, conterrânea. Tem certeza. Peraí, Bahiana, não fica assim, não. Bahiana? É a sua mãe. Minha mãe é Bahiana também. Eu não quero me estressar com você. Mas por que, Bahiana? Você não tem o que fazer, não? Eu tenho, Bahiana. Bahiana, eu tô ligando pra você pra gente entrar num acordo. Se você tivesse, vocês nessa hora tu vai ganhando dinheiro. Mas eu tô ganhando dinheiro, Bahiana. Eu tô ganhando dinheiro, eu tô ligando pra você. Que nem que tá falando, pelo amor de Jesus? Eu não já falei. É seu conterrâneo, o Hermildo, lá da Bahia, tudo, rapaz. O Hermildo da ponta do seu c******. Ei, peraí! Ô mulher braba da mulher, Jovem. Vamos ligar de novo, Bahiana. Liga de novo. Ai, liga, vai, Tonho. Liga, vai, liga, liga. Pô, você não vai parar de me perturbar, não? Não, Bahiana, peraí, tenha calma. Eu fiquei cansada do meu serviço. Trabalhei o dia todo, tenho que aguentar você e as suas macumbas. Mas peraí, eu tô ligando. Vai fazer o despacho em outro lugar, vai. Peraí, eu tô querendo conversar com você pra nós combinar o negócio do despacho que nós vamos fazer junto. Que despacho? Peraí. O despacho da sua bunda. Ei, olha, a senhora me respeita, porque inclusive tem um negócio do acarajé, não é que a senhora diz que faz bem feio? Eu não gosto nem de pimenta, meu chefe. Mas, mas... Pede atenção. A senhora tem hemorróida, é? Hemorróida tem a sua mãe. A senhora tem hemorróida, é por isso que não gosta de pimenta, né? Seu c**** tá com hemorróida muito grande. Não, a senhora não tem hemorróida, não? Eu não tenho hemorróida, não. É um feiofózinho desse que eu tô procurando. Ele botou você pra fora, fez muita força, aí essa hemorróida dela saiu pra fora. Peraí, é um feiofózinho desse que eu tô procurando, essa hemorróida, bem limpinho, bem limpinho, um desse aí. Ô mulher brava da mulher, chão. Vamos ligar de novo, vamos ligar. Agora vamos ligar pra dizer que foi uma brincadeira, né? Ai, liga, vai, Tonho. Vamos ligar. Eu vou mandar, o que que é? Peraí, o que foi, tenha calma. De novo, você não tem o que fazer, não? Eu tenho, eu vou... Você não tem, não? Eu tenho, eu tô ligando pra você, sabe pra quê? Só podia ser baiano, quem é você, hein? Não, tenha calma, baiana, conterrânea. Ah, vai ficar me alugando? Ô, conterrânea, peraí, tenha calma. Por que que você não fala logo quem é você? Peraí, eu vou falar, rapaz, eu tenho o que fazer, sabe por quê? Porque eu ganho dinheiro fazendo isso, sabe por quê? Ah, deve tá com dinheiro mesmo, né? Pra você tá ligando, me perturbando, né? Sabe quem tá falando aqui? Quem tá falando? Você acabou de participar da pegadinha dos couros. Quem tá falando aqui é Tonho dos couros, minha conterrânea. Sério, eu queria subir, eu. Sabe quem foi que mandou ligar pra tu? Quem mandou? Sua filha, Sueli. Eu te mato, Sueli! Eu te mato! Vai matar sua filha, não vai? Eu vou matar vocês todos. Ô, mulher, mas rapaz, tu é braba demais, Katia, rapaz. Tenha calma, homem. É, tem que ser brabo um pouquinho, né, foi, mas foi um prazer, tá? Você me desculpa. Não, desculpa você a brincadeira aí. Muito obrigado pela sua participação aqui, viu, Katia? É, tá todo mundo rindo aqui, depois do fiofó, né? Olha, nós tamo ligando pra Cláudio Olho de Boi. Diz que o bicho é brabo, que só molesta. Nós vamos ligar pra ele pra dizer que é doutor Carneiro que quer falar com ele, hein? Esse negócio é doutor Carneiro, vai pra você, ele vai lascar aqui, ó. Alô? É o senhor Cláudio? Alô? É o senhor Cláudio, é? Eu não tô ouvindo direito. É do telefone do senhor Cláudio? É ele que tá falando. É, só um minutinho, senhor Cláudio. É doutor Carneiro que quer falar com o senhor, viu? Pois não. Consultório do doutor Carneiro, boa tarde. Alô? Oi. Quem você tá falando? Quer falar com quem? É, é do consultório do doutor Carneiro, quem você tá falando. Oi? Quem você tá falando, por favor? Quem tá falando? É, aqui é do consultório do doutor Carneiro, o senhor gostaria de falar com ele? Quem gostaria? Ah, sim, não. Vocês me ligaram daí pra cá. Ah, tá, ligaram pra... É o senhor Cláudio? Isso. Ah, tá, o doutor Carneiro quer falar com o senhor. Só um minutinho, tá? Vou passar a ligação. Alô, quem tá falando? Alô? Oi. Ah, é, o senhor quer falar com quem? Ah, ligaram daí pra mim. Ah, ah, quem, quem ligou? Oi? Quem ligou pro senhor? Quem ligou? Eu não sei lá quem que me ligou, só alguém que me ligou. É, é, quem tá falando? Eu não sei quem que me ligou. E quem tá falando aí? Oi? Quem tá falando aí? Quem tá falando é o proprietário do telefone. Ligaram pro meu celular, tô querendo falar comigo. Sim, meu amigo, mas como é o seu nome? Até porque também não tô ouvindo muito bem a voz de vocês daí pra cá. O seu nome, como é o seu nome? Quem que tá falando, por gentileza? Não, eu, eu gostaria de saber, o senhor, o senhor quer falar com quem? O senhor foi quem ligou pra cá? Não, meu amigo, o senhor me desculpa, mas não fui eu que liguei pro senhor, não. Ah, não foi não? Então, então a ligação, então a ligação caiu errada aqui. Eu vou voltar pro telefonista aqui, um minutinho, viu? Ah, ok, sim, senhor. Consultado doutor Carneiro, boa tarde. Alô? 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 Eu acho que ele desligou, vamos ligar de novo aí que ele desligou, viu? Tá brabo já, não abre ligando, tá na musiquinha chata mesmo. Cláudio é brabo, é olho de boi, né, Ricardo? Cláudio, olho de boi, homem brabo da moleste. Alô? Alô, senhor Cláudio? Pois não. O doutor Carneiro não conseguiu falar com o senhor, né? Um minutinho, senhor Cláudio, por gentileza, me desculpa, tá? Ah, ok. Alô, quem está falando? É o senhor Cláudio? Isso. É o senhor gostaria de falar comigo? É o doutor Carneiro que está falando, o senhor gostaria de falar comigo? Não, não, é porque me ligaram daí. Ligaram daqui pra você? É, ligaram pra mim agora. Ah, é? De novo, inclusive. Sim. E dizendo que o senhor queria conversar comigo, que o senhor Cláudio, que ali era. Ah, tá. Agora que eu entendo é porque disseram que você queria conversar com o doutor Carneiro. Então, um minutinho que eu vou conversar com você. É o que, rapaz? Respeita, Cláudio Olho de Boi, rapaz. Tu respeita, macho velho, rapaz. Filha de quê, rapaz? Tu sabe o que está acontecendo aqui, Cláudio? Você está brabo, não? Eu não. Está brabo, né? Acabei ouvindo a musiquinha. Essa musiquinha é boa, Cláudio? Boa. Sabe quem está falando aqui, Cláudio? Eu não. Rapaz, quem está falando aqui é Tony dos Coros, rapaz. A gente está fazendo a pegadinha do doutor Carneiro com você. Só dá bandido. Sabe quem deu o seu telefone aqui pra nós ligar, rapaz? Não tem o que fazer, meu irmão, não, né? Tu sabe quem me deu o seu telefone pra nós ligar aqui pra tu? Hã? Foi teu amigo Rico Garcia, aquele fuleiro daqui da rádio, viu? Olha só, cara. Aquilo não rala em nada mesmo, não, viu, bicho? Tem muita gente à toa, né, rapaz? Tem muita gente que tem o que fazer nessa vida, né? Por isso que eu digo, esse mundo é mal dividido. Tem dinheiro sobrando no bolso de muita gente. Aí sobra tempo pra mente fertilizar umas coisas imundas, né, Zé, rapaz? Claudinho, meu irmão, um abraço no seu coração aí, tá certo? Tá, tudo de bom pra você. Pra você também, felicidade, muita saúde aí. Eita, rapaz, pia mesmo de manter, vamos ligar pra LN. LN tem o apelido de sargento, rapaz. Aí diz que fica braba, que só a molesta, e foi a irmã dela, é Laine, é Laine que mandou, né? Então nós vamos ligar pra LN. Pense num ar que ela vai pegar. Olha mesmo, é sargento. Liga aí pro sargentão. Alô? Alô, LN? Oi. É LN, tá falando? LN. Tudo bem? Quem tá falando? É que tá falando é Hermildo. Que Hermildo? É, não, é porque o pessoal falou, né, que... Aí do Castelo Branco, né, tava falando. Aí eu queria saber, né, se é verdade, né? O quê? Não, é porque o pessoal falou, né, que você usava cacetete, né? Você não é sargento, né? Ai, mim, mas se eu te pego... O que é, sargento? Se eu te pego, mas olha, eu juro que eu arranco seus bagos. Mas por que, sargento? Pera aí, rapaz. Eu só tava querendo saber se você usava o cacetete, entendeu, sargento? Você usa, sargento? É, você vai ver o sargento quando chegar. Você usa o cacetete? Você já viu aquele cacetete vibrador já, sargento? Sargento é sua mãe. Pera aí, mas por que minha mãe é sargento? Respeita a minha mãe, sargento. Quem é o filho da p... Olha, olha o respeito, sargento. Já falei, meu nome é Hermildo, viu? Idiota. Você me respeite, viu, sargento? Você anda de cacetete pra quê, hein, sargento? Eu sou filho da p... Você quer falar seu nome? Não, você usa o cacetete pra quê, me diga? Hein, sargento? Será que ela vai ficar braba de novo, hein? Vamos ligar? Ai, liga, vai, Tonho. Então liga. Alô? Ô, sargento, por que você desligou o telefone, hein? Ô, filho da p... Não tem que fazer, não, é? Sargento, eu sou o irmão de Chico, rapaz. Eu sou filho da p... Respeito minha mãe, então eu vou falar com meu pai. Pera aí, pera aí, minha filha. Eu tô falando com sua mãe, com o sargento. Eu não quero falar... É, mas sargento é sua avó. Eu não quero falar com saudade e raso, não. Eu quero falar com o sargento. Ah, é? O problema é seu. Tô te perguntando nada. Eu não quero falar com saudade e raso, não. Meu negócio é com o sargento. É, o sargento é você. Deixa eu falar com o sargento. Sargento é sua avó. Ei, minha avó não. É sua mãe que é sargento. Deixa eu falar com ela. Minha mãe nada. Chame seu pai, o capitão, chame. Vou chamar meu pai mesmo, capitão. Pera aí. Chame ele. Eu quero falar com o sargento. Pera aí. Alô, aqui é o capitão. Ei, chama o sargento aí, rapaz. Eu quero falar com o capitão. O capitão é broxa. O que você quer falar com a minha mulher aí, hein? Eu quero falar com o sargento, rapaz. Capitão é broxa. Tu é sorra de raso, menino. Vai pra lá. O que eu tô falando? Te pegar no pau, hein? É o quê, rapaz? É, rapaz, né? Agora é rapaz, né? Você vai pegar? Ah, onde? É, onde que eu vou pegar. Só vai ver onde que eu vou pegar. De ligar de novo. Tamo deixando a família do sargento todinha braba, viu, meu amigo? Tamo ligar de novo? Ai, liga, liga, vai, liga. Então liga, vai. Se é pra perturbar, não perturba é muito. Alô? Ei, chama a Eliane aí, por favor. Pode encher o saco, vai. Deixa eu falar com a Eliane. Liga de novo aí pra Eliane, que ela tá braba. Alô? Alô, é o sargento, é? Ai, meu Deus. Sargento? Quem tá falando, hein, por favor? Mas sargento, eu não já falei pra tu, rapaz. É, é, é Mildo, eu sou irmão de Chico. Hermildo? É, sargento. Irmão de Chico? Que Chico? Ô, menino, eu nem lhe dizer, olha. Não era bom nem lhe dizer quem é Chico. É o Juarez, tô falando, palhaça. Quem é Juarez, homem? Hum, quem é Juarez? Não, é o negócio seguinte. Sargento, você usa o Cassitete? Qual o teu telefone, hein? O meu telefone? É um Samsung. Ô, sargento. Não, sargento, eu só queria saber porque você usa aquele Cassitete, você já usou como vibrador também. Vou usar em você. Pra quê, sargento? Idiota. O que foi, sargento? Ai, que ódio. Ai, se eu te pego na minha frente, eu te regaço, desgraçado. Mas regaço com o quê, sargento? Ai, sou imundista, eu nem pra saber, eu sou a voz, pra me entender quem é o filho da p***. Olha, sargento, peraí, aí sem palavrão, porque aí fica difícil, né? Essa voz não é estranha. É não, sargento? É não. Sargento, eu tô querendo saber se você já usou o Cassitete do sargento como vibrador. Não, porque você já usou? Não, claro que não, não sou o sargento, sargento é você. Ah, eu acho que você já usou. Sargento é você. Hum, vou falar pro Tião que você já usou. Tião é quem? Tião é quem, né? Nós vai ficar sabendo. Hein? Nós vai ficar sabendo. Quem é o Tião? Ô, seu filho da p***, você não tem o que fazer, não? Peraí, sargento, tem a calma, viu? Seu filho da égua. Você me respeita, se você ficar bravo, eu fico bravo também, viu, sargento? Você é filho de um jumento. Sargento? Ai, que ódio, eu lembro dessa voz sua. Ou você é João, irmão do Tião, ou é o Didi, mas você tem muita liberdade de falar essas besteiras comigo. Ô, sargento! Ô, seu filho da p***, você é o João, irmão do Tião, é? Sargento, eu não sou o João, não. O João é aquele que pegou no meu... É, pega o meu, eu sou o Butão mesmo. Ei, sargento, peraí, ei, ei. É, como é o seu... Sargento, você respeite que eu... Respeito é bom e eu gosto, viu? É. Hein, ô, seu jumento. Ei, ei. Você paga quanto o telefone da sua casa? Você respeita, meu sargento. Você não acha que tá gastando muita conta na linha, não, aí, não? Não, se você estiver achando pouco, eu liga a cobrar, não tem problema, não. Liga a cobrar, filho da p***, eu vou atender, não, seu viado. Ei, peraí, eu vou ligar... Se você desligar, eu liga a cobrar, viu, sargento? Seu corno... Ó, e não desligue, não, que eu liga a cobrar, viu? Ah, seu viado, eu não atendo, não, eu sou idiota. Você atende, sargento. Ah, cobrar? Ninguém vai te atender, não, meu filho. Atenda aí, sargento, rapaz. Ai, meu Deus, que essa voz... Atenda aí, eu vou ligar a cobrar, viu, sargento? Tá acabando o cartão, eu vou ligar a cobrar, viu? Vai ligar a p***, pariu, seu viado. Ei, ei, não, peraí, atenda o telefone, eu vou ligar, você vai atender. Vai dar esse rabo seu, pra você ficar esperto, entendeu? Ei, respeite, eu vou ligar a cobrar, peraí, viu, atenda. Ô, mulher brava, eu tava do sargento, rapaz. Vamos ligar? É a cobrar que nós vamos ligar, é? Ai, liga, vai, Tonho. Então liga, vai, liga. Por favor, após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Ei, ela agora não atende mais, rapaz, a cobrar. Eu acho que nós temos que ligar normal. Agora, meu compadre Rocinho, vem cá, vem cá, que você é quem vai falar, porque é minha voz e também ela não atende mais, viu? Vem cá, meu compadre. Deixa comigo, Tonho. Vamos ligar, então. Liga aí, vai. Alô? Alô, por gentileza, eu queria falar com a Eliane. Quem tá falando? Quem tá falando é o Kleber. Kleber? É. Ai, peraí. É com você, Kleber. É outra voz, né? É outra voz. É outra voz. Alô? É a Eliane? Eliane. Tudo bem, Eliane? Meu Deus, quem é? Só um minutinho que tem uma pessoa querendo falar com você. Ah, peraí, olha aqui, espera aí. Quem tá falando agora, agora? Você, como é o seu nome? Sargento! Ô, Sargento! 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 Oi. Ei, chama o Sargento aí. Você tá falando de onde? Eu quero falar com o Sargento. Tá parecendo um toinho dos cornes. Ei! Quem tá falando aí? Quem tá falando aí? Rosane. Rosane, quem tá falando aqui é Tonho dos couros mesmo, minha filha. Chama a sua mãe aí pra eu dizer a ela que foi uma pegadinha dos couros que ela participou aí. Chama aí. Ih-há! Pegadinha? Ai, dos couros. Eita, meu fimpinha mesmo. Vamos ligar pra Flávio, rapaz. A namorada dele, Jaqueline, mandou nós ligar dizendo que ela botou um chifre nele e tudo. Aí nós vamos chamar ele de Flávio Chifrudo. Ele vai ficar bravo que só o diabo, viu? Vamos ligar pra ver? Então vamos ligar, vamos lá. Liga aí, liga aí. Oi. Alô? Quem tá falando? Quer falar com quem? É Flávio que tá falando, é? Isso mesmo. Rapaz, tudo bem, Flávio? Quem é? Rapaz, quem tá falando aqui é Elias. Quem? É Elias, rapaz. Quem é Elias? É Elias. É porque é o seguinte, rapaz. Eu descobri, rapaz, que Jaqueline botava chifre em você, entendeu? Hã? Aí eu tô ligando pra você pra dizer, né? Que você realmente era chifrudo mesmo, né? Ah, já sei o que tá falando. Você entendeu, rapaz? Que Jaqueline botava mesmo chifre em tu, certo? É Elias? É, aí eu tô ligando pra te dizer que eu descobri mesmo, sabe? Que ela botava chifre em tu. Tá certo? Rafael pegava ela, fazia aquele desmanteiro com ela. Entendeu? É, rapaz. E você não bota chifre em você, né? Não, aí eu não sei, não sou casado não, né? Ah, não é não? Mas deve ser curro também. Não, eu acho que eu sou também, né? Mas aí nós somos colega então, né? É, colega. Colega é curro. É curro, né? Hein? Todo brasileiro é curro, não é? Pois é, rapaz, é. E você levou muito chifre, Jaqueline, não foi? Ah, deve ter levado, né? Sei lá. Hein? O que você não viu, o coração não sente. Espera um pouquinho. É? Mas você não sentiu não? Que você ficou nervoso porque acabou o namoro, ficou brabo, tudo? Ficou nervoso não. Não tá não? Não. Mas você, esse chifre que você levou de Jaqueline assim, deixou você triste, você ficou em depressão, ficou tudo, não ficou não? O que você falou isso? Não, eu tô sabendo, o pessoal da rua falou, né? Aí eu fiquei sabendo, aí eu fui pesquisar porque Rafael parece que tava saindo com ela, tudo, sabe? O que é, Rafael? Rafael? Rafael, aquele que tem posto 24 horas aí atrás. Atrás, atrás do seu ****, o que você tá falando? Ei, não, rapaz, peraí, Flávio. Você levou chifre aí, você vai esculhambar comigo. Ah, levou chifre, ****, meu, rapaz. Você não levou chifre de Jaqueline, rapaz? Agora você vai esculhambar com eu, rapaz? Ah, chifre é você, rapaz. Eu tô ligando pra, peraí, chifre não, peraí, cê tá esculhambando com eu, eu tô só ligando pra você, pra... Aí o chifre não se ligou. Ei, 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 peraí, respeite. Fica ligando pra homem pra poder falar que levou chifre, eu ligo pra mulher, rapaz. Ei, não, você respeite, olha, você levou chifre, não fique nervoso porque levou chifre, não, viu? Ah, eu chifre, seu ****. Ei, ei, peraí, Flávio. Chifre, peraí, viu? Chifre, o que é você, rapaz? Pera, eu sou Elias, já falei, chifre. É Elias, Elias é o ****, rapaz. Peraí, chifrudo. Olha, chifrudo, tenha calma aí, viu? Flávio, chifrudo, você não fique brabo não, rapaz. Chifrudo? Peraí, eu vou falar aqui comigo, que eu sou chifrudo. Aí você... Eu sou a cara de porrada. Ei, não, você vai dar porrada nem eu por quê, rapaz? Só porque eu tô dizendo a você que eu tive certeza que Jaqueline botou chifre em tu mesmo, rapaz. Calma, calma, você é o filho da ****. Hein? Você é o filho da ****. Não, você me respeite, rapaz. Chifrudo, você é o filho da égua. Ei, Flávio, peraí, Flávio, chifrudo. Tenha calma. Vai tomar um ****. Ei, respeite, Flávio, chifrudo. Mas, rapaz, o homem ficou brabo, viu? Já começou a ficar brabo, mas acho que nós não vamos ligar mais não, né? Ai, liga, vai, Tonho. Então liga, vai, liga. Ô, Flávio, chifrudo, a ligação caiu, não foi, rapaz? Caiu. Que vai quebrou esses seus dentes, seu pai encheu o saco. Mas peraí, chifrudo. Só porque tu levou chifrudo, tu fica brabo, rapaz? Enquanto você tá falando isso, a mulher já tá bom pra outro, seu viado. Ei, respeita a minha mulher, viu? É, sua mulher tá bom pra outro. Enquanto você vira pra homem aí, seu safado. Você respeita a minha mulher, seu chifrudo. Sou a mulher da ****, você que é chifrudo. Você é chifrudo. Você levou chifre, chifrudo. O pessoal de Marcílio de Noronha, tudinho, sabe que você levou chifre, chifrudo. Oi, irmão. Ei, respeite. Não viado, o tomado já tá com o outro, seu cachorro. Respeite que Rafael botou o chifre em você, Rafael. Rafael, que Rafael, rapaz? Aquele que tem posto 24 horas aí atrás, eu não já disse, rapaz? Ah, atrás do senhor ****, aí. Ei, respeite, rapaz. Eu vou ligar pra esse número aqui, eu vou ficar o meio de semana, tá? Pra quê, chifrudo? Você vai fazer o quê, chifrudo? Pra se postir você, a **** da ****. Ei, respeite, chifrudo. Só porque levou chifre, você ficou brabo assim, rapaz? Levou chifre, né? Ei, chifrudo, aí tu acabasse o namoro só porque levou um chifrezinho. Deixa besteira, rapaz. Volta pra menina, rapaz. Esse negócio de chifre é besteira, chifrudo. Quer dizer que eu vou dar o chifre pra Rafael? É, Rafael, botou o chifre pra você. Todo mundo sabe aqui em Marcílio de Noronha é tudo. Ah, é, né? É. Aí você levou o chifre e fica esculhambando com eu, que só tô sendo seu amigo, tô ligando pra você pra lhe dizer, rapaz. Como é que você vem me destratar, Flávio chifrudo? Chifrudo é você, rapaz. Seu pai que é chifrudo... Ei, não, peraí. Não bota meu pai no meio não, viu, chifrudo? Aí se você fizer isso, eu vou ficar com raiva de você, viu? Ah, vai? Vai ficar com raiva aí, né? Eu vou... Eu vou ficar bravo. Moleca, você vai soltar franga? Não fale do meu pai não, viu, Flávio chifrudo? Não fale não. Flávio chifrudo é sua mãe, meu filho de uma égua. Ei, minha mãe também não, viu, Flávio chifrudo? Ei, ei, respeite minha mãe, Flávio chifrudo. Olha, faz uma coisa. Ei, Flávio chifrudo, peraí, rapaz. Não faça assim, não, que eu fico bravo, viu? Tá bravo demais o homem, viu, meu filho? Vamos ligar de novo? Ai, liga, liga, vai, liga. Vamos ligar só pra perrear mais um pouquinho, né? Vamos, liga aí. Oi? Não ligue mais pra mim, não, viu, Flávio chifrudo? Que eu fico bravo, viu? Ô, filho da p***, pode encher o saco, capeta. Você tá ligando pra mim, rapaz? Eu não aguento esse negócio mais nenhum, rapaz. Ah, toma no seu r***, rapaz. Ei, respeite, rapaz. Não ligue mais pra mim, não, por favor, viu? Eu também levei um monte de tiro nessa cara só, não, filho de uma égua. Olha, você não ligue pra mim, não. Senão eu fico bravo, viu, Flávio chifrudo? Fica, fica bravo? Ah, então vai tomar no r***, rapaz, seu filho de uma p***. Flávio chifrudo, você me respeite, rapaz. Chifrudo é sua mãe, aquela vaca. Ei, rapaz, pera aí, então. Vagabudo é que um viado, seu pai, o retardado metal. Respeite, respeite. Eu vou descobrir quem é você, rapaz. Respeite, aí o que você vai fazer? Vai fazer o quê? Você vai ver que eu vou fazer. Aí você vai ver o que o chifrudo vai fazer com você. Vai enfiar o chifre em mim, é? Vai furar eu com o chifre, é? Você me conhece? Você me conhece? Você vai me furar com o chifre, vai, Flávio? Você me conhece? Você me conhece? Você tem o que tá brincando comigo, rapaz. Ô, Flávio! Chifrudo! Chifrudo, pera aí, chifrudo! Chifrudo, tenha calma! Dá a égua. Não fique bravo não, chifrudo! Ô, chifrudo bravo da mulele, parece um touro, rapaz. Quero furar todo mundo com o chifre. Vamos ligar mais? Ai, liga, vai. Liga mais um pouquinho, só pra aperrear, vai. Ah, se dá a égua. Você tá ligando de novo pra mim, Flávio Chifrudo, rapaz. Tenha calma. Rapaz, você acha que eu sou seu palhaço, né? Você acha que eu sou palhaço, né? Flávio Chifrudo, tenha calma, rapaz. Sabe quem tá falando aqui, rapaz? Hã? Você acabou de participar da pegadinha dos couros, rapaz. Quem tá falando aqui é Tonho dos couros, Flávio Chifrudo. Certo, velho. Não brinco uma desgraça dessa, não, rapaz. Ô, que pariu. Rapaz, tenha calma, rapaz. O negócio é o seguinte. Quem mandou eu fazer essa pegadinha com tu foi Jaqueline mesmo, rapaz. Pra dizer a você que não botou chifre em você, não, rapaz. Tinha que ser ela, né? Tinha que ser, né? Ela disse, olha, que você tá muito preocupado que for dizer isso pra tu, mas não foi não, rapaz. Pelo contrário, ela ama você. É doida por você, tá certo? E quer voltar pra você porque ela lhe ama, Flávio Chifrudo, rapaz. Eita, rapaz. Valeu, Flávio. Valeu, Tonho. Meu irmão. Um abraço. Muito obrigado, viu, Flávio. Na hora. Pegadinha. Ai, dos couros. Eita, rapaz. Pia mesmo, vamos ligar pra Carlo Rabicó, mas nós não vamos chamar ele pelo apelido, não. É que Geoja, a namorada dele, juntou-se com a amiga Juliana e mandou nós ligar pra chamar ele de corno, dizer que ele levou chifre de Geoja. Vamos ligar que diz que ele fica brabo. Ele é meio calmo, mas vai ficar brabo. Vamos ligar, liga aí, vai. Alô. Não é tu que leva um chifre da Amuleste, né? Eu levo chifre? Rapaz, cê tá ficando doido que eu levo chifre, rapaz. Tu não leva, não? Eu não. É, porque disse que o Geoja andou botando um chifre em tu aí e tudo. Mas cê tem certeza que cê tá falando, hein, cara. Ah, não, eu tô falando... Na hora que eu te encontrar aqui em Jardim América, tu vai ver, hein. O que que cê vai fazer? Cê vai ver, rapaz. Vai ver o quê? Vai ver o quê? Eu quero te encontrar. Pra quê? Você fala como é que você é, rapaz. Mas pra quê? Você vai fazer o quê? Eu quero falar com você, conversar com você. E você não tá conversando no telefone, rapaz? Não, eu quero conversar com você pessoalmente, rapaz. Mas pra quê? Pra quê? Pra mim te mostrar quem é chifrudo, rapaz. É você que é chifrudo. Eu vou te mostrar, eu quero te encontrar aqui em Jardim América. Você é chifrudo do Jardim América. Todo mundo tá sabendo que você é o chifrudo. Eu vou te mostrar quantos pau que se faz um chifre. É só dois pau, rapaz. Um do lado, outro do outro, né, macho, velho? Então, minha mulher não bota chifre em mim, não, rapaz. Bota em mais que o xará seu. Ela bota chifre. Você tá ficando doido? O bairro todinho já tá sabendo, rapaz. O bairro todinho. Você tem que fazer, não? Ei, eu tenho, corno manso. O bairro todinho tá sabendo. Você tem que fazer, não, rapaz? Eu tenho, corno manso. Então vai fazer, rapaz. Passe perturbar a minha vida, rapaz. Ei, corno manso, Juliana espalhou. Tchau, porca ali, merda. Peraí, corno manso. Tenha calma, rapaz. Ô, corno brabo da mulher. Ele não é corno manso, não. Ele é brabo mesmo. Vamos ligar de novo? Ai, liga. Vai, Tony. Então vamos. Liga, vai. Liga aí, vai. Alô? Rapaz, olha, se você ligar pra mim pra esculhambar comigo, eu vou ficar brabo com você, viu? Vai. Eu já peguei seu número aqui, rapaz. Vou ligar pra você hoje. Ei, cornão. Ó, você vai ver o cornão, rapaz. Eu vou arrancar essa língua sua. Com dois socos, eu vou arrancar essa língua sua. Vai nada, cornão. Você vai ver como é que é bonito. Vai não, cornão do Jardim América. Esses caras que vêm do Nordeste, essas boas, já não tem dente. Eu vou arrancar seus dentes da boca, é tudo, rapaz. Você me respeite, rapaz. Eu vou deixar você careca, vou raspar sua cabeça pra todo mundo ver quem que é você, rapaz. Pera aí, cornão do Manso, tenha calma. É, só que cornão do Manso é você, rapaz. Você levou o chifre de Carlos. Você vai ficar perturbando. Carlos, ei, Carlos, botou o chifre em você, rapaz. Você me respeita, rapaz. Você quer que eu te respeite, você me respeita, rapaz. Você levou o chifre de Carlos, rapaz. Você levou o chifre. Você quer que eu arranque suas orelhas fora também, pra você não escutar mais merda nenhuma. Você levou o chifre de Carlos. Você vai virar homem de verdade agora, o dia que eu te ver. Você vira homem, rapaz. Você vai ver. Pera aí, cornão do Manso. Tá, rapaz. Ei, pera aí, cornão do Mike Tyson. Pera aí, tenha calma, viu? Então fala o que você quer falar, rapaz. Eu vou falar que você é cornão, que você tá levando o chifre de Carlos. Você vai pra merda, rapaz. Você vai perturbar e vai... Vai raspar a mandioca lá pra você fazer farinha, seu imundista. Ei, respeite, cornão. Pera aí, rapaz. Ei, cornão, pera aí. Só aqui, chapa merda. Pera aí, me perturbar, hein? Respeita, cornão. Eu vou aí, eu vou aí. Pois chega, você vem fazer o quê? Então cara saboa com sua merda. Ah, merda, porra. Ei, pera aí, cornão do Manso. Ô, cornão do Manso, não, moleque. Esse é brabo. O chifre deixa o cabra nervoso, viu? Vamos ligar mais? Ai, liga, liga, vai, liga. Então vamos, liga, vai, liga. Pronto. Repita comigo a oração pra você não ser mais cornão, vai. Vai, fala, sua bicha, fala. Diga, senhor. Senhor. Tomara que eu nunca seja. Tomara que eu nunca seja. Mas se eu for. Mas se eu for. Tomara que eu nunca desconfie. Tomara que eu quebre esse cara que tá falando. Amém, irmão, sua bicha. Ei, respeite, cornão velho. É, rapaz, cê vai ver. Você respeite. Cê vai ser meu irmão agora, rapaz. Eu vou te quebrar todo. E seu irmão também tá levando chifre. Os outros. Sete meses de chifre. Ele é que é ruim, rapaz. Cê velha que não quer dar porque dói, seu palhaço. Olha, palhaço não. Você me respeite. Seu palhaço, rapaz. Cê vai ver. Eu tô chando. Você vai fazer nada, rapaz. Você vai ver, seu irmão. Você leva muita chifre. Chifre? Eu vou fazer o chifre no seu a**, uns dois. Você parece... Ei, rapaz. Você parece que além de cor, não é viado, viu? É viado. Cê vai ver o viado. Eu vou virar viado mesmo pra te quebrar todinho. Ah, vai virar viado. Eu sabia. Eu vou virar viado pra te destruir, rapaz. Eu sabia. Eu vou virar... Traz o chifre no seu a**, rapaz. O cabo não vira viado, não. Já era. Você já era, meu filho. Já era, já era. Aí você tá querendo voltar. Você tá querendo voltar. Você é o quê, rapaz? As atividades de antigamente, né, bicho-vei? É, bicho-vei. É igual você lá no peito da Laura, né? Olha o jeito que ele falou, bicho-vei. É, bicho-vei. É igual você lá no peito da Laura, pra aquelas bichas lá, te meteram... E hoje a gente tá gaguejando, rapaz. Tenha calma. Parar de perturbar a vida do outro, rapaz. Pera aí. Tenha calma, seu corno viado. Ah, que calma o quê, rapaz? Se calma. Sabe quem tá falando, né? Ah, que sabe quem que tá falando aqui? É, bosta, rapaz. Você acabou de participar da pegadinha dos couro, rapaz. Quem tá falando aqui é Tony dos couro, cara. Tony dos couro o quê, rapaz? É, rapaz. Pera aí, macho. Rapa, merda. Quem mandou fazer essa pegadinha com tu foi tua namorada mesmo, rapaz. Jorge que mandou nós fazer essa pegadinha com tu, rapaz. Que Jorge mandou o quê, rapaz? Mandou, rapaz. Tô falando sério mesmo. Que sério o quê, rapaz? Olha, deixa eu dizer. Tu caísse bonitinho, macho rei. Ah, é, né? Rapaz, tu ficasse brabo, bicho. Nevou, esculhambou com eu, rapaz. Eu sou um homem de bem, rapaz. Ah, homem de bem, rapaz. Perturbando a vida dos outros, rapaz. Eita, meu filho de irmã, ela é grande aqui na pegadinha dos couro aí. Vamos ligar pra Elton, rapaz. Elton tem o apelido, sabe de quê? De empenado. É, e nós vamos aqui. Foi Leandro que mandou, um colega dele de trabalho que mandou uma pegadinha, tá certo? E nós vamos dizer a ele que o nome da gente é Cleito. E nós somos presidentes do sindicato dos empenados, tá certo? Vamos ligar aí. Vamos ligar pra Elton empenado. Vamos lá, liga aí. Alô. Alô, quem tá falando? Marlúcio. Marlúcio, o Elton tá aí? Quem é? É o amigo dele, Cleito. É Cleito. Cleito? É. Cleito? Oi. Ô, Elton, você nem atendeu o telefone, rapaz. É Cleito que tá falando, rapaz. Ih, porra de Cleito, rapaz. Hein? Ih, porra de Cleito, o quê? É Cleito, rapaz. Cleito. É porque tu não é empenado, não é? Empenado é sua mãe, filho do Aé. Peraí, empenado. Não faça assim, não, rapaz. Empenado é sua mãe, seu safado. Peraí, empenado. Tenha calma, eu também sou... Empenado, rapaz, rapaz. Ei, empenado. Oi, peraí. Assim, não. Assim, você tá... Você tá me destratando, viu, empenado? Vai te lascar, homem? Homem, empenado, não fique brabo, não, rapaz. Vai pra p***, rapaz. Peraí, empenado. Peraí. Empenado. Vai na meia hora de c***, rapaz. Ei, empenado, peraí, rapaz. Vai a merda. Vamos conversar, empenado, direito. De conversar o quê, rapaz? Ó, empenado. Ah, te lascar, filha da p***. Empenado, não fique... Ah, te lascar, rapaz. Peraí, empenado. Ei, empenado. Tenha calma, rapaz. Não fique nervoso, não, empenado. Foi sua irmã que me deixou desse jeito, filha da p***. Ei, seu empenado, você tenha calma, rapaz. Ah, pra causa do c***, rapaz. Empenado, não fique nervoso. Ah, é merda, rapaz. Peraí. Deixa de ser besta. Empenado, tenha calma, empenado. Empenado tá meio... Não, empenado não é não. Tenha calma, rapaz. Ai, pra p***, rapaz. Você é empenado aonde, empenado? Ah, tá meia hora de c***, filha da p***. Ei, empenado, você se acalme, rapaz. Vai te lascar, rapaz. Homem empenado, não fique nervoso. Vai, pra p***. Ei, peraí, empenado, tenha calma, vamos conversar, rapaz. Peraí, empenado. Empenado tá brabo, meu amigo. Vamos ligar de novo, pai empenado. Ai, liga, vai, Tonho. Então vamos, liga pai empenado de novo. Alô? Ô, Elton, tenha calma, rapaz. Vai pra p***, rapaz. Aqui é do sindicato. É o pé de novo? É do sindicato dos empenados, rapaz, peraí. É, sindicato dos filha da p***. Peraí, rapaz, tenha calma. Vai pra casa do p***. Penado, empenado. Vai te lascar, rapaz. Ó, empenado, você tenha calma, viu? Vai pra p***. Peraí, ô, empenado. Homem brabo é o tal do empenado. O bicho é mais grosso do que papai de rolar prego, né, rapaz? Vamos ligar de novo, pai empenado. Liga mais uma vez. Ai, liga, liga, vai, liga. Então liga, vai, liga, vai. Alô? Empenado. Vai pra p***, rapaz. Peraí, empenado. Vai te lascar, filho da égua. Homem empenado, rapaz. Vai pra p***, rapaz. O empenado... Vai te lascar? Peraí, rapaz. Vou te mostrar o que é empenado, viu? Vai, você vai fazer o que, empenado? Vou te mostrar o que tá empenado. O que é que tá empenado, empenado? Você quer ver? Empenado. Vai pra p***. Tudo empenado aí é empenado. É, põe a mão que você vai ver como é que é empenado. Ô, empenado, você não se afobe, não. Tenha calma. Vai pra p***, rapaz. Olha, empenado, eu queria falar com você. Eu tenho que fazer, não? Não, eu tenho, empenado. Sabe por quê? Então vai te lascar, vai dar a meia hora de c***. Peraí, empenado. Vai pra p***. Empenado, você tenha calma. Peraí, aí vamos organizar. Vai pra merda. Você tá me xingando muito, empenado. Tenha calma, rapaz. Vai te lascar, rapaz. Mas vai procurar um serviço pra fazer. Mas eu tô fazendo um serviço mesmo, rapaz. Pra fora é quatro horas da manhã pra trabalhar, você não tem o que fazer, não? Eu tenho, rapaz. E é justamente isso que eu faço. Não vai pra p*** você, então? Mas é justamente, esse é o meu trabalho, empenado. É, seu trabalho é safadeza, é encher o saco dos outros. Mas é isso mesmo, empenado. Peraí, tenha calma. É isso mesmo. Peraí, empenado, você se acalme, rapaz. Eu tô querendo fazer uma amizade com você pra associar você aqui. Vai a merda, rapaz. No sindicato dos empenado, rapaz. Ah, te lascar, vai. Rapaz, você vai pagar apenas uma mensalidade pequena por mês, entendeu, Elton? A mãe vai pagar pra mim, filho. Não, rapaz. Quem vai pagar é você, a mensalidade. Vai pra p***, rapaz. E você vai ter os benefícios do sindicato dos empenado, rapaz, entendeu? Vai te lascar, rapaz? Não, quem vai te lascar aqui, rapaz? Quem vai te lascar aqui? É você. Eu sei que eu vou... Se você quiser, eu lhe lasco mesmo. Vai pra merda, vai. Ô, empenado. Mas a bunda... Peraí, a bunda não é empenada não, né? É meu c***. Ah, é só o da frente que é empenado. E assim, também tem um negócio empenado assim, o ombro... Eu que empenei sua irmã também, filho. O ombro é empenado, é empenado. Vai te lascar. Você fala assim, porque você foi... Foi que quebraram você, foi? Peraí, empenado. Não fique... Vai a merda, rapaz. Ô, empenado. Vai procurar um serviço de você. Empenado. Peraí, tem a calma, empenado. Vai pra merda. Olha, empenado, não fique nervoso não, viu? Vai pra p***. Peraí que eu vou dizer o que tá acontecendo aqui, empenado. Vai te lascar. O que tá acontecendo que você é muito enjoado? Não, empenado. O que tem que fazer, não? Eu tô querendo associar. Vai pra merda, rapaz. Vai pra casa do c***. Peraí, rapaz. Eu quero associar você no c***. Vai associar no c***. Mas não, eu não c***. Eu associo, eu associo você aqui. Chega pra merda, rapaz. Ô, empenado. Peraí, tenha calma. Não fique nervoso não, peraí. Sabe o que foi que aconteceu aqui? Você acabou de participar da pegadinha dos couro, empenado. Aqui é toho dos couro que tá falando. Ah, eu tô afado sem vergonha. Pegadinha dos couro? Ô, é outro rapaz. Tenha calma, é outro. Quem tá falando? Pegadinha dos couro o quê? Vai pra casa do c***. Pegadinha dos couro. Olha a risada desse cachorro safado. Peraí, alto. Tenha calma, rapaz. Fique calma aí, rapaz. Eu vou deixar você mais calmo. Peraí, homem. Você disse, é besta, rapaz. Rapaz, peraí. Quem é Leandro? Leandro é um safado que trabalha comigo também. Pronto. Foi Leandro... Cachorro sem vergonha. Foi o sem vergonha do Leandro que mandou nós ligar pra tu pra fazer essa perturbação com tu, rapaz. Tu acredita nisso? Amanhã ele me empaga lá no serviço. Amanhã você mete a mão no pé do rito dele e desempenha ele lá, viu? E eu sem vergonha também. Pegadinha dos couro. Eita, irmã, te ele é grande, meu filho. Aqui na pegadinha dos couro, vamos ligar pra Misael. Misael é o seguinte, ele tem o apelido de tartaruga. Fica brabo que só amulesta, segundo a filha dele que mandou a pegadinha. Olha como é as coisas. A filha mandou a pegadinha, olha. Sâmela mandou a pegadinha pra nós fazer com o pai dela. Misael. Apelido de tartaruga. Vamos ligar pra tartaruga. Pra tartaruga a gente tem que ligar devagar, né? Devagar, devagar. Liga aí pra tartaruga. Vamos lá, liga, vai. Oi. Quem tá falando? Quer falar com quem? Com Misael. Misael? É. Quem deseja? Quem deseja aqui é Valério. Valério de onde? Tem que dizer o nome do CPF também? O nome do CPF? Ah, cá molesto. É? É Misael que tá falando, é? É, Misael. Ei, Misael. Ah? É você que é tartaruga, é? Como é que é o negócio? Tartaruga? Sim. Mais um agora. Não é tartaruga, né? Uma gracinha aqui me chamando tartaruga agora. Pera aí, tartaruga. Hein? Manda baixar o rádio aí, tartaruga. Pai, tartaruga é a mãe, viu? Pera aí. Vai lá pra China. Pera aí, tartaruga. Vai ficar bonito, tartaruga. Vamos ligar de novo pra tartaruga. Ai, liga. Vai, Tonho. Então vamos, liga pra tartaruga. Alô? Mas tartaruga, você bateu o telefone na minha cara, rapaz. Ô, rapaz. Você de novo, rapaz. Você é a tartaruga marinha ou você é aquela tartaruga que anda na terra mesmo? É a tartaruga que anda lá dentro do seu c... Seu filho da m... Ei, tartaruga. Pera aí. Me respeite, tartaruga. Ô, rapaz. Você tá brincando comigo, né? Quem é você, rapaz? Oi, tartaruga. Quem é essas brincadeiras de mau gosto comigo? Tartaruga, você me respeita, viu? É, você que tem que ter respeito comigo, rapaz. Você é tartaruga marinha. Eu tô vendo seu número aqui no Bina, hein? Aí você vai fazer o quê, tartaruga? Eu vou correr atrás, vou te achar, cara. Eu nunca vi, não. Foi a primeira vez que eu vi uma tartaruga correr, viu? Tartaruga. Pô, que gracinha, né? O que foi, tartaruga? Ei, tartaruga. Pô, você não tem mãe, não, rapaz? Eu tenho tartaruga. Você também tem? Sua mãe é o quê? É uma mulher de bem, viu? É, uma tartaruga, né? Não, a sua aqui é um cagado, a sua. Não é, tartaruga? É um cara doido, é um camarada doido aqui, ó. A mãe de tartaruga só pode ser um cagado. É um cagado. Rapaz, você me respeita, rapaz. Eu tô me respeitando você não, tartaruga. É você que tá me desrespeitando, mandando eu tomar não sei aonde, rapaz. Não, você tem que tomar no centro do... 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 rapaz, respeita a minha mãe. Que que é isso, rapaz? Você respeita... Você respeita a minha mãe, tartaruga. Você respeita a minha mãe. Só pode ser algum, algum colega aí de, de, de muito tempo aí. Tartaruga, você me respeite. Rapaz, como é que você descobriu esse, 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 esse... Como é, por que você tá me chamando esse nome aí? Tartaruga, tenha calma, tartaruga. Filho de cagado. Vou te xingar, rapaz. Mas por que você vai... Vai mandar pra aquele lugar, rapaz. Vai mandar pra onde, tartaruga? Pra... Que pariu, seu viado. Ei, tartaruga, você respeita... Tartaruga é sua mãe, seu cachorro. Respeita a minha mãe, tartaruga. Você respeita a minha mãe, viu? Se eu ficar brabo aqui, você vai ver, viu, tartaruga? Eu vou cozinhar você. Eu vou comer você todinho, tartaruga. Vai me cozinhar? Eu sou... Rapaz, quem é você, rapaz? Oi. Eu, hein? Ô, rapaz, vai tomar no centro, seu... Tartaruga! Respeita. Vamos ligar de novo pra tartaruga. O tartaruga tá brabo. Vamos ligar mais? Ai, liga, liga, vai, liga. Então, Ramo, liga pra tartaruga. Alô? Tartaruga, não ligue pra mim, não, viu? Ô, rapaz, você pode encher o saco, rapaz. Se você... Eu tô atrapalhando a ver minha novela aqui, rapaz. Se você ligar pra mim, tartaruga, eu vou ficar brabo. Ô, rapaz, eu vou descobrir quem é você, viu? Tartaruga, tenha calma. Eu vou descobrir, então, o número aqui no Bina aqui, hein? Aí você vai fazer o quê? Eu sou Valério, rapaz, primo de Mário, tartaruga. E Mário o quê? Eu conheço Mário, eu conheço Valério o quê, rapaz? É, Mário, aquele que pegou a tartaruga atrás do armário. Você tá com brincadeira de mau gosto comigo, rapaz? Ei, tartaruga! É, você tem que ser má, você tem que falar quem é você, rapaz. Eu sou Valério, rapaz, eu sou irmão de João, rapaz. Valério o João, que João, rapaz? João é aquele que comeu o seu feijão, tartaruga! Rapaz, aquele que comeu o seu c... não, seu cachorro. Tartaruga, você respeita tartaruga. Ah, rapaz, vai, 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 te... pra lá, rapaz. Você me respeita. Você não tá tendo respeito nenhum comigo, rapaz? Você que tá me desrespeitando. Que pariu, rapaz. Tartaruga, tenha calma, tartaruga. Tartaruga, sua mãe, rapaz. Ei, tartaruga, tenha calma, rapaz. Olha, rapaz, por que você não vem falar isso comigo, rapaz? Eu tô falando, tartaruga, você se acalme. Você só pode estar aqui por perto aqui. Você só pode ser algum vizinho de mau gosto aqui. Tartaruga, você se acalme, tartaruga. Eu não dou essa liberdade a ninguém, não, rapaz. Pois se acalme. Se acalme, tartaruga, se acalme. Tartaruga é sua mãe, rapaz. Vai, 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 que pariu. Respeita a minha mãe, tartaruga. Você respeita... Homem brabo, tal de tartaruga. Vamos ligar mais uma vez pra tartaruga, bora. Ai, liga, vai, Tonho. Liga aí, vai. Alô. Você tá ligando pra mim de novo, tartaruga? Meu Deus do céu. Ô, rapaz, para de encher o saco, rapaz. Eu não tô mais... Por que você não liga pra sua mãe, rapaz? Você não vai chamar ela de galinha lá? Ei, respeite. Sua mãe quer galinha, não sou eu não, rapaz. Você respeita a minha mãe, tartaruga. Ah, rapaz. Você tá enchendo o saco, rapaz. Tartaruga, você respeita a minha mãe. Você tá enchendo o saco. Eu cheguei do colégio agora, rapaz. Você vem me atormentar minhas ideias, rapaz. Tenha calma, tartaruga, e respeita a minha mãe. Tartaruga o quê, rapaz? Quem é que falou isso pra você? Quem é que falou esse negócio pra você? Tartaruga, tenha calma, viu? Tenha calma o quê, rapaz? Você não se aperreia, não, tartaruga. Não se aperreia o quê, rapaz? Vai tomar no centro do seu c... Respeite, tartaruga. Vai tomar no centro do seu c... Respeite, você me respeita, viu? Ah, vai se falar, rapaz. Vem com brincadeira de mau gosto pra mim, rapaz. Oi, tartaruga, eu não tô gostando. Eu tô acertada de você, rapaz. Tartaruga, eu não tô gostando desse negócio de você fazer com respeito a minha pessoa, não, viu? Ah, que nada, rapaz. Por que você não fala quem é você? Se você... Tem que ficar se escondendo aí. Se você continuar desse jeito, eu vou denunciar você pro Ibama, viu, tartaruga? Rapaz, f... Vai mandar sua mãe pro Ibama, rapaz. Tartaruga é minha mãe, não. Eu vou mandar você, tartaruga, que você é um bicho em extinção, rapaz. Você é um animal em extinção, tartaruga. Você ainda tá botando ovo, tartaruga. Tô botando os dois ovos no seu c... Fui de uma c... Tartaruga, tenha calma, rapaz. Eita, um me brabo, eu tava no tartaruga, rapaz. Peraí, dá um tempinho aqui pra eu dar uma risada, depois nós liga. Vamos ligar mais, vamos, meninas. Vamos ligar as tonhetas aqui, deixar as tonhetas. Ai, liga, vai. Então liga, vai, liga, vai. Pelo Bino aqui, rapaz, é você de novo. Você tá mexendo o saco, hein, rapaz. Tartaruga, você não fique brabo, não, tartaruga. Pera de mexer o saco, rapaz. Mas tartaruga, você tá nervoso por quê? Pô, eu tô aguardando a ligação aqui do Rio, rapaz, de um colega meu, do Rio, de Janeiro. Ah, você não é tartaruga do mar, não. Você é tartaruga do Rio, né, rapaz. Pô, rapaz, sacanagem, rapaz. Agora que eu vi com você, eu pensei que você era tartaruga. Ó, você tá procurando encrenca, hein, rapaz. Eu descubro quem é você, hein. Pelo número do seu telefone aqui, eu vou descobrir quem é você. Você tá sacando brincadeira de mau gosto comigo, rapaz. Eu sou de paz, eu não sou de guerra, não. Pai de brincadeira, benção comigo, rapaz. Eu pensei que você era tartaruga do mal da lagoa, amor. Você é tartaruga do Rio, né, rapaz. Pô, do Rio, da sua b****, o cachorro. Tartaruga, peraí, peraí. O negócio é o seguinte, tenha calma, rapaz. Você acabou, Misael, de participar da pegadinha dos coros, rapaz. Quem tá falando aqui é Tonho dos coros, tartaruga, rapaz. Porra, rapaz. Sabe quem foi que mandou fazer a pegadinha com tu, rapaz? Hã? Sua filha, Pamela. Nossa, eu tô dando melado. Você vai matar ela, não vai, ministro? Escuta, pô, isso aí saiu no ar, isso aí, rapaz. Hein? Hein, tartaruga, nós temos aqui ao vivo, rapaz. Nós vamos conversar depois, hein, Samira. Nós vamos conversar, hein. Brincadeira e mal gosto, hein. Rapaz. Você ficou nervoso, ô, Misael, peraí, rapaz. Poxa, rapaz. Eu tô suando frio aqui de ódio, cara. Tô suando frio, eu acabei de chegar do colégio nervoso. Rapaz, eu vou dizer um negócio, foi o cara que mais me xingou aqui até hoje foi você, rapaz. Meu Deus do céu. Eu nunca vi um caba brabo igual a você, não, Misael. Pelo amor de Deus. Foi isso e saiu no ar, hein, rapaz. Nossa. Ih, rá! É bom pra tomar os outros, né? É a pegadinha nos couro, menino. As dez melhores pegadinhas nos couro. Volume 4. Ainda tem muito mais volume pra tu. Por favor, não deixe de se inscrever no canal, não, esbaforido. Se inscreve agora no canal, por favor. Ativa o sininho, deixa o seu like, o seu comentário, que é muito importante pra que a gente possa postar muito mais vídeo aí, tá certo? Pra dar, pra que você dê muita risada, tá certo? É o volume 4. E tem muito mais ainda aqui no canal do Tony. Olha, tu sabe, tem poesia, tem piada, tem pegadinha. O canal bom da molestra. Acunha, menino. Isso manda que vem ter mais pegadinha, viu? Se liga aí. Se inscreve no canal, esbaforido.